Acordei e fiz minha oração Sempre pedindo proteção O meu Deus que me guia e ilumina num caminho bom É no vale da sombra que a maldade rodeia, pega a visão Ela posa no ouro que brilha o pescoço e na picadilha de ladrão Quem conhece sabe que os traque dominam todos os cantos por aqui e por aí Onde nós chega nós tem respeito e não foi tão fácil assim conseguir Hoje o bondi toca o foguete na pista Se der desacerto é fuga na polícia Liga o VH que ele é só nós bandida Ele é só nós bandida Eu tô de meca de venho nos trajes de lalá A picadilha de bandido nós sabe chegar E eu já vejo a inveja no centro de dor e o gordo Quando vê o menor de grupo no corpo só o isolou Da ponte pra cá nós teve que lutar Pra ter condição em fazer as coisas mudar E nós passou o cartão black 7 garrafa de jack Perguntou se era o 7 nós não pique patrão O que não mata fortalece, já faz a prece Nada na vida é permanente, resiliência e sem patente MC chefe do Scamera e ação Gravando a cena vai ao bastardo Que moço eu busco como é que faz Que calou os que falou por trás E não basta ser só do bad tem que ser florais Lá na quebrada me chamaram de louco Só pinote com a camisa alacote O que eu fiz com a mil e duzentos foi pouco Os verminote já quer dar um bote Hoje eu coloco cama quanto grana só por diversão Feito a minha agenda garanto não vai faltar opção Caminho da van eu bolo beck na blunt milão Nós nós menorzinho mandraquinho do faroche não Cuidado com as palavras que nós é meu bigode Fiz o número 7, 7 menor que pode Gostaram as áreas, montaram a velha Sete garrafas, sete cadelas Lá na quebrada me chamaram de louco Só pinote com a camisa alacote O que eu fiz com a mil e duzentos foi pouco Os verminote já quer dar um bote Com licença, princesa, você quer encostar Pra dar um pião, andar de navão Curte a emoção de acelerar e de dar fuga Com o buga ser da fuga Desonestra, fica tranquila, tá atento no lance Nos manda chulando aqui galera, ela tá importante Hoje não foi diferente, foi mais um pacote Catucos são no mel, eles enquadram, nada consta E como sempre batendo de frente com o muro Dando murro em ponta de faca Pra poder mudar o futuro da minha família E de quem sempre acreditou em mim No caso nós dizemos que eu carrego terrível em si Você sem sal, sem açúcar, nós tem tempero de monte Quem sabe a receita faz e acontece Esse é nosso momento, nós vai vivendo desse jeito Sete garrafas, sete modelos, não quis quando eu era feio E hoje quer, mas sei que quer meu dinheiro Cala com a lista, eu falo, nada consta Cala com a tinta, eu não sei, meu dinheiro E como sempre batendo de frente com o muro Deixa ela mais ciente que é os maloqueiro Que tá chegando daquele formato, daquele modelo Estilo brazuca, estilo brasileiro Hoje não falta nada, só me falta tempo Trabalhando dobrado, tudo acontecendo Cada dia mais perto, Deus vem mostrando com o tempo Ele abençoou com o talento Vergonha pra mídia, pro sistema é um tormento Vergonha pra mídia, pro sistema é um tormento Vergonha pra mídia, e pro sistema Nós é um tormento